TORTA NA CARA 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 Bora lá? Então... Ó, como vai funcionar? Cada um da dupla vai estar aqui Vocês vão estar segurando o pratinho Então pode escolher um que vai começar aqui da dupla Um que vai começar aqui da dupla Eu vou, eu vou Hum... Bom, eu vou fazer uma pergunta Quem bater primeiro Vocês vão estar com a mão na orelha E uma com a mão segurando a torta Quem bater primeiro, responde Se acertar, dá a tortada na cara Quem receber a tortada, sai E entra a próxima pessoa Quem errou, se a pessoa respondeu e errar Aí é ela que leva a tortada na cara Então, pode pegar aí Pode colocar a espuma Quer me melar antes, né? Não dá Ixi, agora vai... Ixi, amostradinho Nossa, que isso, tá empolgado Nada Meu Deus, calma lá, gente Calma lá Amostradinho Negócio cheiroso Eu vou... Vou fazer a primeira pergunta Segura, mão na orelha Quem bater primeiro, ganha Qual é o feriado que comemoramos no dia 7 de setembro? Você nem esperou terminar! Porque eu já sei, né? Independência De? Independência do? Do Brasil Tá bom Puta que pariu Meu Deus, ele deu com muita vontade Você é da puta A fada fez o skin care Lucão, dá pra ele o oituzinho, por favor Próxima pergunta Eu sou de setembro, né? Ó, tem que ser ligeiro de apertar Ó, eu vou fazer a pergunta e eu vou falar valendo pra apertar o botão, tá bom? Então eu espero falar Como é o nome das meninas superpoderosas? Valendo! Lindinha, docinha e florzinha Puta, acertou Cadê? Não tem já um pano? O pano não tinha verba pro pano Ai, eu sei, ó Ai, eu tô de fase ainda, mas tem o Manu Gente, cuidado com o chão Próximo, vem Renan Ai, meu Deus Depois passa aí mesmo Então calma Peraí, 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 peraí Quanto que tá? Foi uma pancada, uma pra lá Tá um a um, né? Isso Só que aí, ó Pera, um ponto aqui E um ponto aqui Isso aí Não é da rosinha, não, o nome da menina? Não Lindinha, florzinha e docinha Qual é o nome do carro mais veloz de todos os desenhos? Valendo! Relâmpago na Queen O que? Não sei Meu Deus, o carro! Cuidado! É pessoal, hein? É pessoal Mas deixa eu falar uma coisa No novo filme ele não é o mais veloz manhão, né? No novo filme ele não é, não Eu quero saber quem disse que ele é o mais veloz Hoje? O desenho E o carro do Toretto? Ou a pala? Não, desenho É desenho, não é? Tá muito nas costas Fica de costas aqui O diretor vai bater na gente É Deixa a câmera aberta toda, meu diretor, por favor Eita, quem que acertou? Lucão Lucão Próxima pergunta Em que país fica a Torre Eiffel? Na França? Você não esperou eu falar valendo Mas eu vou passar na cara Valendo! Valendo! Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Peraí, peraí Ele não esperou na primeira rodada Depois eu avisei E espero falar valendo Ah, não Tem que tomar, tem que tomar Você não esperou falar valendo Não, é? Ela tem que falar valendo Eu falei, eu falei Espera eu falar valendo Não, não Não, não Não, não Não, na primeira eu falei valendo Não é justo isso Eu falei valendo Na outra, pô Ah, meu Deus Vem cá, calma Gatinho rubelgo Cadê o negócio com ele? Sim Isso aí não existe o que ela fez Espera eu falar valendo Tô, tô, tô Tem espuma até ele Ele consegue matar Ele vai se matar Tem espuma até ele Tem espuma até ele Gente, vocês estão pegando pesado Não é nada Não é nada, não é nada É de boa Vai dar uma que eu vou até na tela ali Ó, espera eu falar valendo Ó, espera eu falar valendo Nossa, mano, eu não cheguei nada Qual é o maior osso do corpo humano Que isso, velho? Ó lá Os dois vão tomar Os dois vão tomar porque ninguém espera eu falar valendo É assim, é dala É, porra É assim, é dala Agora eu não posso Não, não, não Eu vou fazer outra pergunta Tem que seja Tem que seja Tem que seja Eu vou pular essa pergunta Eu vou pular essa pergunta Espera eu falar valendo Essa não vai valendo? Não, vou fazer outra pergunta É só se bater, né? Se bater, fez com a gada Você vai falar valendo? É, espero falar valendo Pera aí, pera aí Vai Um ano bissexto tem quantos dias? Valendo Acertou 366 Muito bem Aaaaah Visorinho Vem cá, bonitinho Vem A câmera tá pegando legal Meu Deus, defom Eu não vou limpar esse papo não, viu? Vocês que vão limpar depois A câmera tá pegando Pega o papel O papel Cadê o pano? O diretor tá surtando lá dentro Eu vou dar vida pra nós aqui 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 Ela tá tão bem, tão massa Próxima pergunta Vamo lá, vamo lá, meu pai Põe a um aí Espera, valendo, hein? Ó, a sua orelha caiu, hein? Caralho, borracha Boa até Qual é o país? Pera aí, pera aí, pera aí Coloca a minha orelha aqui, por favor Nossa, nem eu sei colocar isso Tudo bem, deixa eu ver Vai monorelha, meu Monorelha Qual é o país mais populoso do mundo Ai, desculpa, caralho Esqueci Sou muito ansioso, cara Sou muito ansioso, velho Ansiedade tem que dar Tá vendo aí, hein? Não, mas não conta ponto, né? Não conta? Não, não, não Ah, conta Não, conta não, pô Conta não Qual que é o país mais populoso do mundo? China Muito bem Aí, beleza Toma ali Conte, meu Caraca Cadê o pano? Cadê o pano? Hum Oi, gente, vocês estão na maldade, né? Nossa, vocês querem conversar? Nós testa a bola numa vontade da porra no futebol É Só tocar e é isso Próxima pergunta Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pega a dúvida major ali, ó Tá recheado, meu Pra comer Espero valendo, hein? Qual é o nome de um conjunto de lobos? Bah... Não, não, não Agora beleza, agora beleza, agora beleza Agora beleza, agora beleza Agora beleza Não, não, não Eu estava esperando calvamente Eu nem soube Eu estava esperando calvamente Não, não, não Eu falei valendo, você não esperou É, não Não, não Qual que é o nome? Alcatel Não, pô, agora vai Eu sou muito Cadu 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 Será que teremos uma reviravolta aqui? Calma, calma Será que teremos uma reviravolta no placar? Calma Será que por causa da ansiedade a gente vai ter uma reviravolta? Calma aí, o meu não tá cheio Limbala mais Vai acabar a espuma antes da brincadeira É Próxima pergunta, cavalos não conseguem vomitar, verdadeiro ou falso, valendo? A resposta é... Não sei. Falso, cavalo vomita sim. É verdade, cavalo não vomita, Renan, dá pra ele. E falta o papai. Mano... Por que não vomita, mano? Por que não vomita? Eu não sei, perguntei. Eu não gostei, eu vou fazer o que? Pergunta pra Deus. Tá vendo? É calma, velho. É calma. Eu nem fui. Ele foi e se perdeu. Vamos ver que ele vomita, não existe. Tá 15 a 18, hein? Eles estão chegando. Tá, tem mais quantas perguntas, por favor. Eles estão chegando. Por que ela fica nessa pressão? Por que eles estão chegando? Não, é porque eu tô gostando daqui, né? Tem mais quantas perguntas, por favor. Ó, a priori tem mais quatro. Mas aí eu vejo se eu faço mais. Isso. Não, Renan, fala pra ela aí. Ô, mimadinho. Ó, antes de ser narrador, Galvão Bueno foi jogador de futebol. Verdadeiro ou falso, valendo? Falso. Falso. Você é foda, porra! Dara nele. Peguei, meu amor. Não pica de costas. Ih, que é só um amigo. Ó, tua toalha aí, ó. Imagina se fosse comigo, hein? Solta. Ah, agora eu quero ver essa pergunta aqui. Como que não vomita, velho? Como que não vomita? Ele tá indignado. Acabou, né? Tem mais. Mão na orelha. E eu quero aqui, ó, reto. Vocês estão aqui já, assim, ó. Mão na orelha, mas já tá aqui no vale. Qual é o principal ingrediente do prato mexicano guacamole? Valendo. Abacate. Ih! E ele que é o culinário, hein? E ele que é o cozinheiro. E ele que é o culinário. Eu falei, ele vai saber essa. Não, mas o negócio guacamole, cozinha é comida brasileira, pai. Baião de dois, cuscuz. Ó. Vem pra cá, vem pra cá. Macarrão. Agora. Calma aí, calma aí. Não, eu tenho aqui, agora é sério, eu tenho seis perguntas. Eu já tô da saia. Eu tenho seis perguntas, a chance de vocês virarem é essa. Eu não vou sair daqui mais, né? Eu tenho seis perguntas. Existe? Ó, não, é reto. Reto. Primogênito é o nome dado a qual filho de um casal? Valendo. Primeiro. Ele é baixa, você viu, né? É, não. Você também, você também. Eu vou, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Vai, Renan. Se tu tivesse com o nariz da bruxa, ele ia bater o nariz da bruxa primeiro. Dá uma lapada nessa freira. Conta pro pai, que eu não vou sair mais daqui, a virada é agora. Toma, Lê. Eduzinho. Eu acho que tem mais, peraí. Nossa, ô, vocês estão me mandando ver no negócio. Nada, besteira. Vai acabar. É besteira, aqui a gente nem tá dando a vida não, tá? Aqui os caras são recontentivos. Não digo mais, agora eu vou fazer até um olho aqui no meu bicho aqui. Hum, essa é difícil, hein? Concentra a majola. Mão na orelha, mão na orelha. Tá por esse mesmo, afinal é de 21, velho. 16, 20. Então é. Calma aí, calma aí. Cadê o... Quantas... Não vai precisar, cara. Você não vai precisar. Quantas patas... Não, aqui não. Não, não. Os dois treinos aqui. Isso, isso. Quantas patas possui uma formiga? Valendo. Formiga, só um minutinho. Um minutinho. Eu fui bater, ele bateu primeiro. Só um minutinho, me apressa ou não? Vai, tio. 3, 2, 1... Isso aí, mais de um arrebento. Eu acertei. Que 12, rapaz? É uma carreta? Seis patas. Eu ia responder, tá? Ponto pro pai. Ah, formiguinha. Seis patas não tá errada. Seis patas? Eu tô falando da rainha. Você nunca... Eu tô falando da rainha. Pode ver que a rainha tem a mágica. Eu tô falando da rainha. A rainha tem a mágica. Ô, cara, o caramelo é nosso cabelo e tu faz isso? Verdade. Vai, calma aí que eu vou fazer no cubicão. Tá muito bom. Vou te dar um abato ali. Não existe, cara. Que pouca pata da porra. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu limpar a mão aqui. Vamos. Caralho, eu tô tenso, hein, mano? Ah, eu também tô, hein? 17 e 20. Que isso? Que virada? Qual é a capital dos Estados Unidos valendo? Mostro. Hum, é um locão, caralho! Tem mais de prato. Vai desperdiçar, é? Pode desperdiçar, pode desperdiçar. Como bruxa? Como bruxa? É freira, né? É freirinha. Falta quantas? Porra, capital dos Estados Unidos é foda. Você não sabe? Não, é muito fácil. Mas é, tem várias fáceis aqui, né? Ele ia meter Hollywood. Orlando. Pra meter Disney. Aqui, ó, essa aqui tá nova. Não, acabou. Essa tá nova? Ou tem pergunta ainda? Ah, se vocês quiserem tem mais três, só pra brincar mesmo. Não, vambora, é pra brincar, é pra brincar. Então vai lá, vai. Pode ser um negócio da torta, né? Quantas vezes? Acabou já o besouro. Pra brincar. Tô na orelha. Quantas vezes a Itália foi campeã da Copa do Mundo. Valendo! Opa! Valendo! Não, não foi, não foi, não foi. Foi, foi. Não foi, não foi. Não foi, não foi. Pega nas câmeras. Não foi, não foi. Pega nas câmeras. Eu acho que você foi esse da hora. Não, não foi. Respondeu, não foi, não foi. Qual foi, qual foi? Quantas vezes? Quantas vezes? É. Obrigada. Quatro vezes. Caralho. Conta tudo pra sua mãe, Pico. Caralho. Conta tudo pra nós. Bora marcando. Já foi, né? Não, mas vamos calma. Ansiedade é a festa. Ansiedade. Não sou o campo isso. Foi por fogo que vocês viraram, hein? Eu tava confiando nessa dupla. Oh, eba aí. Como é o nome da energia gerada pelo vento valendo? Eólica. Ó, cê viu que ele fez exalto? Calma, calma, exatamente a mesma coisa que eu fiz o ouro. Ele foi indo aqui, ó, tremendo. Não, foi assim. Não, é, cê parou aqui. Foi exatamente a mesma coisa. Você não sabia a resposta. Foi exatamente a mesma coisa que cê fez comigo. Não sei, fiquei na dúvida. O que você tá fazendo, Dudu? Não, quando cê falou, quando ela falou, lendo, cê tava aqui. Mano, o que que você tá fazendo? Ah, eu tô fazendo uma mágica. Ele tá fazendo a magia. Tá, vai, última pergunta. Não, ponto nosso. Não, então é. Então vai, vai. Não, ponto nosso é. Eu não deu, vai, não, vai, não. Vocês tá perdendo, nem adianta vocês terem mais. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Vai, vai, vai. Não, vai valer o ponto aqui. Olha as costas pra câmera. É a última apertada, essa? É a penúltima, tem só a última agora. Pode dar. Pode dar. Dá a outra, tá? É, e agora é o bizouro. Você não tomou? Mas por que? Você não apertou antes e você foi lá falando? É, não apertou ainda. É você agora. Não, não apertei, não. Vai, última pergunta. Chega. Já virou zona isso aqui. Já virou barz, é? Pera aí, a última. Aqui tá cheio. Já virou barz, é isso. Só aqui, meu irmão. Meu Deus. Tô surda agora, galera. Meu Senhor Jesus. Eu jogo nos últimos pontos. Começa a partida, eu não gosto muito. Pensa aí. Vira pra câmera ali, ó. Meu Deus do céu. Chega. A gente tem que usar. Virou zona esse programa aqui. Virou zona isso aqui. Virou barz. Virou barz total. Domingo Legal com o Celso Portioso. Mão na orelha. Última pergunta. De qual banda de rock pertenceu o cantor Fred Mercury valendo? Queen. Pega lá. Que pariu, meu irmão? Deixa a tortinha aqui. Quem me dá palquinho? Vem cá, vem os dois. Agora é a dupla. É uma baixa que me dá, né? Olha as costas, olha as costas. Calma aí, vem cá. Isso. Vai ser o do... Como que é o negócio? Olhando pra todo mundo ali, ó. Cadê a toalha? Vem cá, Biso. 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 Não, a gente nunca mais vai gravar isso. Primeira e última vez que esse quadro vai acontecer nesse problema. Então tá bom, quem participou participou. Caralho, borracha. Quero aí, borracha. Vai pros lugares, vai pros lugares. Tem que pros lugares. Eu acho que eles tinham que pegar uma caixa mágica também, mano. Não, não tem nada a ver com as calças, não. Tipo assim, eles perderam de lavada, né? Não tem nada a ver com as calças. Não tem nada a ver. Acabou o programa. Nossa, velho. Graças a Deus. Você consegue dividir essa toalha aí? É comunitária? É comunitária. Eu devia ter pego duas, né? Eu juro que eu achei que vocês fossem ser mais civilizados e a gente não ia ser mais civilizados. Ah, você gosta? Eu jurei. Eu não tenho essa possibilidade. Eu falei, não, eu nem ia trazer uma toalha tão grande. Eu falei, não precisa tanto. Nossa. Foi uma torcida com o Edu Deu, velho. Meu Deus. Bom, como a gente tem aqui nosso querido placar, né? Temos aqui a dupla campeã. Edu e Lucão. Por favor, calmas. Para os campeões. Campeões. Futebol e Game Show. Primeira edição aí. Já tem os campeões aqui, ó. Mas é claro que como a verba é pequena, somente o nosso convidado vai ganhar o troféu. Não, mas a verba é pequena por enquanto, porque no próximo você pode ser patrocinador, não pode? É, muito bem. Você anuncia aqui. Vem patrocinar o nosso programa. Vai ficar de fora. Olha essa resenha, gente. Deixa eu só segurar o troféu. Mas aí... Só pra foto, só pra foto. Tampo vice. Tira foto, tira foto. Fotinho do pódio. Aê! Mas pra vocês não ficarem tristes, a gente tem o troféuzinho do vice, né? Pra vocês levarem pra casa, pra guardar de recordação. Um troféuzinho aqui do vice campeão. Muito bem. Parece o quê? Tá pintando pro Nevol de final de ano. É o Nevol, pai. Tá no Nevol. Aê, quer tirar fotinho também, Renan? Presta aqui, por favor. Trás, 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 trás. Aê, muito bem. Tô bom, tá na bagunça geral. É isso aí, galera. E é isso, menino. O que vocês acharam do programa? O que vocês têm pra falar pra gente? O que vocês acharam aí? Inovador, muito diferente de tudo. Vocês já viram, né? Fala sério. Eu achei que eles deram. Foi muita sorte de não ter caído na caixa maluca. Isso que eu achei. Fizeram de tudo. É pé, cantaram, dançaram. Fizeram tudo, menos a caixa maluca. A caixa maluca foi pra vocês. Deixa eu só fazer um negócio. Vocês estavam querendo muito. Assim fica melhor. Mais assustador, assim, né? Mais assustador. Mas eu gostei bastante. Eu gostei bastante. É uma resenha diferente. A gente já se conhece, mas essa brincadeira acaba conhecendo um pouco mais outra pessoa, né? Umas histórias engraçadas. Igual o Misono mostrou o cabelo dele na Israel. O Lucão também falou dos bananas aí, que ele acabou com os amigos dele. Mas legal demais. Eu curti muito. E fiquei feliz de ter participado da primeira edição aí. E quem sabe no futuro, depois de muitas pessoas, aparecer de novo aí. Obrigada. Arrasou. E você, quer falar alguma coisa pra gente? Foi muito bom. Eu só achei que teve um puxazinho, né? Olha só. Teve, 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 teve. Favoritismo total. Teve, teve. Não aguentou. Dicas. Ele pediu pra começar a brincadeira. Eu deixei. Bebeijão, bebeijão. Pediu pra começar a brincadeira, eu deixei. Eu tentei ajudar vocês falando que vocês iam virar aqui. Fiz mais perguntas na outra na cara, mas me ajuda a te ajudar, cara. É triste, nem sempre os melhores ganhos, né? Tá tudo bem. Não dá pra ganhar sempre, né? Aguarde as próximas edições. Pode trazer outros ali. Esse daí tá ruim fácil. A gente não deixa ele ganhar, né? Não, é isso aí. E agradecer, né, vocês por ter dado essa moral enorme pra gente aí. Vocês que já tem uma agenda lotada aí pra dar um tempo pro... O Visor cancelou as aulas dele, coitado. O Visor cancelou as aulas. A gente sabe como que é a correria de vocês aí. E é isso. Tenham... Vocês estão no nosso coração, nos nossos corações. Quem será que vai vir nas próximas semanas aí, né? Quem vai topar aí? Muitas coisas por acontecer. Dá pra fazer uma enquete e deixar o público decidir também. É, é. Espero... Ou então coloca nos comentários aqui quem vocês querem ver aqui no nosso programa, fazendo todas essas... Passando esses micos aqui com a gente. Exatamente. Esperamos que o público dê boas risadas que nem a gente se divertiu aqui, né, velho? A gente espera que vocês se divirtam, com certeza. E não se esqueça, hein? Não se esqueça de se inscrever, comente, compartilha e é nóis. É isso. E deixa o like. E, gente, ó, pra finalizar, pra fechar com chave de ouro, a gente vai fazer um bate-bola rápido com vocês dois. Já tá me sendo a pé. Não, mas é a última. Pode ficar de pé, pode ficar de pé. Vou fazer a pergunta do Duduzinho. O cenário tá um caos, parece um ratinho, né? Vou fazer a pergunta do Duduzinho, ele responde tudo e depois faço o Besouro rapidinho. Eu não suporto... Diz humildade. Eu adoro... Humildade. Eu adoro... O amor. Eu não vivo sem... Minha família. Uma pessoa. Meu pai. Um filme. Até o último homem. Um momento. No momento foi... No dia mais difícil da minha vida, um amigo meu me levou pra igreja e me apresentou algo que eu nunca imaginei que ia presenciar, que mudou minha vida de lá em diante, que fez uma pessoa muito, muito melhor. Muito bom. Um lugar. Um lugar. Minha casa na praia. Um sonho. Construir uma família. Uma palavra que te define. Puta. Persistente. E uma frase. Tudo por um sonho e eu sigo em busca dele. Aê. Muito bem. Muito obrigada. Agora, Besouro. Eu não suporto... Marquita. Capoeira. Eu não suporto... Jogador de futebol e que acha que é jogador de futebol. Desumildade. Com tudo. Ah, muito bem. Eu adoro... Adoro muitas coisas. Adoro amizade, simpatia. Você ser companheiro, um cara legal, que não gosta de colocar os outros pra baixo. Isso daí pra mim é muito importante. Eu não vivo sem... Jesus na minha vida. Uma pessoa. Minha avó. Um filme. Porra. Arremessa no alto. Um momento. Quando eu fui pra Israel, Jerusalém. E cortou o cabelo. Não. Um lugar. Um lugar. Ah, na minha cidade, São José da Tapera. Não me sinto em casa. Um sonho. Um sonho. É... Dar uns condições melhores pra minha família futuramente. Uma palavra que te define. Porra. Eu sou foda. Em vários sentidos, mas... É isso. Eu sou foda. Quem me conhece de verdade sabe. E uma frase? É... Porra. Calma aí, um minuto, gente. Uma frase. Keep walking. Join the walk. Calma a boca. Aí, é foda. Jamais deixe as pessoas falarem que você não é capaz. Só você sabe o quanto você luta no seu dia a dia, você se dedica, você desab... Esqueci o nome que eu falei. Pra estar onde você tá e chegar onde você chegou. Então, jamais deixa ninguém falar que você não é capaz. Só você sabe disso. Você e Deus. Porra, foge as palavras na hora, né? Bom, acho que em nome, né? Nós três aqui, a gente quer muito agradecer por vocês terem topado fazer essa loucura aqui com a gente. E espero que vocês tenham gostado. E você que tá aí assistindo a gente, espero que vocês também tenham gostado. E espero que vocês acompanhem a gente nos próximos. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. É isso. Curte, compartilha, comenta. Fica aqui de olho em tudo. Muito obrigada, gente. Valeu. Futebol é game show. Bora pro game, seus perduros.